Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Salve Paris e hoje eu vou mostrar pra vocês o que o pessoal faz as margens do rio Senna aqui em Paris. Vem conhecer o Paris Plage! Essa aqui é a região central, perto do Hotel de Ville, mas existem várias outras áreas por Paris. Tem que olhar no site, depois vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem. Estou achando muito incrível isso, porque pensa, uma praia em Paris, assim, no verão, delícia. As pessoas nem vêm de biquíni, porque eu acho que não é muito a ideia. O pessoal vem aqui pra curtir mais com os amigos, ler um livro e aproveitar Paris de uma forma bem inusitada, né? Olha que gracinha esse bebolinho! Gente, sabe o que é legal também? Tem muita coisa pra fazer aqui, por exemplo, tem um parquinho pras crianças. Tudo gratuito, super legal. Tem barraquinha essa aqui, por exemplo, é de sorvete. Olha lá! Salut! Pra galera que gosta de beber, também tem aqui a parte do Shoppes, ó, mais ou menos o preço. 3 euros, um copinho de 250 ml. Aí você pode aqui, ó, tomar aguinha, não precisa nem gastar dinheiro com água, pra qualquer cara, viu gente? Gente, olha a torre ali, ó, que mara. Só a pontinha, bem escondidinha. Quem gostou do kimono foi a Jessie que fez. No próximo vídeo ela vai ensinar como que faz o kimono desse jeito. E ó, eu vou ficando por aqui, eu também mereço, né? Vou curtir um pouquinho dessa Paris Plage. A gente se vê no próximo vídeo do Salut Paris! À la próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau!